Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e hoje eu vou mostrar para vocês como é que está o meu pé de lima da Pérsia, aquele que eu tinha feito ao porquia no início de dezembro de 2020. E agora, três meses depois, eu vou mostrar para vocês como é que ele está, o pezinho. Olha só que lindo, olha o tanto de folhas que já tem, já está bastante desenvolvido, né? Acabou de chover, por isso que está todo molhado, mas olha só que top! Top, já está bastante desenvolvido e eu estou muito feliz com o resultado. Na verdade, eu vou ser sincero com vocês, porque quando eu tirei essa ao porquia, eu tirei antes do tempo, tinha poucas raízes. Então eu pensei que não ia vingar muito, mas na verdade, com bom cuidado, vai para frente. Então, deu super certo. A ao porquia é uma forma de você tirar a muda de uma planta para crescer e dar fruto bem mais rápido. E olha só, então hoje eu vou replantar novamente, eu vou tirar dessa garrafa pet, porque já está pequena para ela, essa garrafa pet. E eu vou colocar em outro lugar. Vou mostrar para vocês aqui, na hora que eu tirar da garrafa pet, como é que estão as raízes dela. Vamos lá! Olha aí, as raízes já estão bastante grandes, bem desenvolvidas, né? Você pode ver que está crescendo bastante, já está querendo espaço, né? Já está pedindo mais espaço para que elas possam crescer mais. Então eu vou colocar em outro vaso e esperar desenvolver mais um pouco. Então olha só, pessoal, aqui já replantei, né? Olha só como as flores estão grandes. A lima da peça é uma fruta muito abençoada por Deus, que contém vários benefícios, inclusive para quem tem problemas de fígado e problemas nos rins, entendeu? Então, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre a lima da peça, pode pesquisar aí. Eu vou deixar aqui na descrição e também nos cards, beleza? Pois é, pessoal, eu gostei muito do resultado da minha alporquia. O desenvolvimento dela em aproximadamente três meses, né? Eu quero daqui três meses mostrar para vocês ela de novo e eu quero que ela esteja mais linda ainda, né? Então, se você tem curiosidade, se você quer saber mais sobre a lima da peça, assista os vídeos aqui no canal. Se você quer aprender a fazer alporquia, é bem simples. No canal aqui eu mostro para vocês como eu fiz a minha. Então é bem tranquilo, é bem simples, é bem fácil. Eu tenho vídeos também ensinando a tirar a muda de plantas através de estaquia, que é bem fácil. Eu tenho um ensinando a fazer enxertia de abacate. Vale a pena conferir também. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? Sem enrolação. Vamos ser bem objetivos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, comente o porquê, porque isso irá nos ajudar a trazer um conteúdo melhor no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.